Falando em camisa nova e falando em goleador, a gente vai dar uma olhada numa lista, Marco e Leonardo, de goleadores pra você se definir. Desses nomes, quem é o melhor, beleza? Beleza. Gabriel Jesus contra Harry Kane. Harry Kane? Ah, cara, o Harry Kane é um jogador... Tanto o Gabriel como o Harry Kane é dois baita jogador. Mas eu gosto do Harry Kane, que ele sai pro jogo, ele dá assistência, faz gol. Um cara mundialmente fenomenal e conhecido. Kane contra Ibrahimovic. É o Ibra. Já que o Ibrahimovic ganhou essa, Ibrahimovic ou Romário? Romário mesmo. O rei da grande área, né? Então, não tem nem palavras pra ele. É fenomenal, o baixinho é fera. O baixinho é fera mesmo. E agora nós vamos pro baixinho, que é fera, contra um cometa pra muita gente. Romário ou Haaland? Romário. Agora talvez mexa com o seu coração, tá? Mas vamos ver. Romário ou Neymar? Romário. Vamos ver, vamos avançar então. Romário ou o companheiro do Neymar lá no Paris Saint-Germain? Mbappé. Romário. Tô achando que o Romário vai ficar nessa lista, vai bater todo mundo, hein? Romário ou Soares? Cara, eu gosto dos dois, né? Mas acho que eu vou ficar com o Romário. Essa eu acho que pode dar briga, não sei, hein? Vamos ver. Romário ou Levandóvis? Cara, eu fico com o Romário. Não tem como. O baixinho é bravo, o baixinho é bravo. Romário ou Benzema? Romário. Romário ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bateu o Romário. E aí, pra fechar, um duelo de Ronaldos. Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Fenômeno? Eu fico com o Cristiano Ronaldo, que eu acompanhei mais. Mas o Fenômeno é um cara fenomenal que fez tantos gols, gols lindos no PSV, no Barcelona. Então, essa é a palavra pra eles. Mas eu fico mais que eu fico com o Cristiano Ronaldo, porque acompanhei mais. Tá bom. A última. Cristiano Ronaldo ou Marco Ronaldo? Ficar com o Cristiano Ronaldo. Tem muita estrada ainda, se eu quiser chegar no alto nível. Mas hoje é o Cristiano Ronaldo.